As atividades agrícolas já não são mais as únicas fontes de renda para as famílias. Outros negócios surgem para agregar valor às propriedades rurais, como é o caso do turismo. Você vai conhecer agora uma propriedade do Meio Oeste catarinense que faz da produção de uva e vinho um ótimo atrativo para quem busca lazer no campo, além de saborear e comprar produtos da agricultura familiar. Uma cidade encantadora, que preserva a cultura e as tradições deixadas pelos colonizadores. Uma cidade pequena, são pouco mais de 3.500 habitantes. Assim é Arroio 30, município localizado no Meio Oeste catarinense. A agropecuária move a economia e gera renda para as famílias do campo. Um lugar assim, de belezas naturais, rica gastronomia italiana e povo acolhedor, só pode atrair visitantes. Então, está aí mais um roteiro turístico imperdível, para quem busca conhecer e experimentar as delícias da região. O município de Arroio 30 está abrindo as portas para o turismo. A atividade cresce rapidamente por aqui. Atrai turistas de várias regiões de Santa Catarina e também do estado do Paraná. O que eles buscam é o turismo rural e cultural, já que a cidade preserva a história de seus colonizadores. Para falar da história dos colonizadores italianos, estamos no local certo, a vinícola Giovanni Felipo. A construção traz a forma de um castelo e dentro dele muita história é guardada pela família magro. Vamos voltar no tempo e conhecer um pouco essa história tão presente ainda nos dias atuais. Esse local aqui preserva a memória dos nossos antepassados. Tudo que tem aqui pertenceu a eles, ou foi utilizado por eles. Desde a panela da polenta, a calheira e os móveis em especial, porque tínhamos um nono tanueiro, marceneiro e carpinteiro. A tradição da família paterna é essa do nono carpinteiro, mas a tradição da família materna é do nono produtor de uva e vinho. Então, o primeiro parral foi iniciado aqui na década de 80 e foi sendo ampliado aos poucos, mas sim toda a tradição da uva e vinho do nono, que plantou sempre a vida inteira uvas e fez vinho. Esta passagem conecta o passado ao presente. Lá atrás, a história dos colonizadores. Aqui, a modernidade do empreendimento, que tem o foco na qualidade dos produtos e no bom atendimento aos turistas. Na época da uva, de janeiro a março, a gente atende com as visitas guiadas às parreiras, que é a colheita guiada. A pessoa vai para a parreira com um guia, tem a sua tesoura, a sua cestinha, faz toda essa experiência da colheita da uva, faz degustação. E, dependendo do período que vem durante a safra, consegue fazer a degustação de aproximadamente 11 tipos, 11 variedades de uva. Então, é um passeio rico em informações e também a parte da degustação da uva, que é bem bacana. Os vinhedos estão lindos, carregados. Tem uva de mesa e uva para vinificação. Fernando nos mostra como os parreirais são conduzidos, com tecnologia e capricho. É uma variedade que já é realmente de cacho grande. E a gente proporciona bastante adubo, água à vontade, então ela acaba realmente ficando grande, ficando um cacho bem bonito. Chega a pesar quanto um cacho desse? A gente colheu cacho de uva com 4 quilos, 4,150 quilos gramas. Já colhemos um cacho da variedade Centênio. Bom, aqui a família magro, ela utiliza toda a tecnologia possível na área do cultivo dessas uvas mais finas, mais elaboradas. Se vocês olharem, nós temos a cobertura plástica, que ela diminui grandemente os tratamentos com fungicidas, porque não tem água livre na folha. Não tendo água, não causa doenças. E não tendo água sob a cobertura, o produtor utiliza do sistema de irrigação, que aparece aqui embaixo. E esse sistema de irrigação, então, conforme o tempo, o clima, ele é acionado ou não. Favorecendo, então, o crescimento das uvas e tal, sadias, sem doenças e com uma produção invejável. O apoio das políticas públicas, seja ela a Pronaf ou a acessão das políticas estaduais, que o governo auxilia também aqui, são de suma importância produtora, desde que ele as aplique de forma correta. Mas, aqui na propriedade em questão, do Fernando e da família Magro, ele acessou o Pronaf e, juntamente com isso, também sempre teve o apoio do Estado em suas políticas públicas, seja lá nos programas Menos Juras, Cobertura de Pomares, a irrigação, o Irigar. E também, claro, a nível municipal, a prefeitura municipal também sempre deu apoio à propriedade. Então, isso acho que, quando tem uma propriedade que o produtor quer crescer e busca isso, é de suma importância esse apoio, seja ele na esfera estadual, municipal ou federal.